Mas me chamando primeiro, chamando a qualquer brasileiro, chamando a todos do setor produtivo, do mundo do trabalho e do governo, de que a questão do etanol não pode voltar atrás. Nós não temos o direito de jogar fora o sonho que nós acalentamos pelo mundo afora. E muito menos nós temos o direito de permitir que os dedos sujos dos nossos adversários venham implicar na criação e no crescimento do nosso etanol. Muito obrigado pelo prêmio, Marcos, e muito obrigado a todos vocês. Obrigado por assistir.